Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Dark, e bom, nesse vídeo eu estarei falando sobre o lançamento do FNAF 9. Como muitos de vocês viram, já lançou o trailer de FNAF 9, e eu não sei se vocês sabem, mas está meio que confirmado que FNAF 9 lançará esse ano, e talvez possa ser que lance nesse mês, exatamente, pesquisando mais a fundo, FNAF 9 será lançado mais ou menos próximo do dia 26 de novembro, lembrando que não é 100% de certeza, mas caso vocês tiverem mais informações sobre isso, comenta aí embaixo. Mas é só isso que queria falar pra vocês, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, porque tem vídeos diários quase todos os dias, falou-se e fui.